Cara, eu acho que a gente tava falando da pronúncia do nome Porque a Maria chama Yasmei Yasmei Eu tava contando pra elas, elas não sabiam o que é É porque esse é um negócio, a gente tava falando de nome composto Porque nome composto, a gente tava falando que é um negócio muito mexicanizado Que eu não tinha parado pra pensar nisso E daí tu tava falando de chamar atenção em nome composto É muito mais satisfatório Maria Eugênia, daí como é que tu vai chamar Atenção de um nome que não é composto Yasmei Alongando, né Tipo Yasmei Meu avô me chamava assim Yasmei e Maria, Maria é muito bom Yasmei e Maria de Albuquerque e Mendoza Exato, nossa Entendeu? A putida subiu três degraus Eu amo E eu sempre quando eu tô irritada com a Maria Eu falo Maria Eugênia, deve ficar assim É, e quando não tá irritada? Eu chamo de Maria Eugênia também Ai que legal Eu amo ser chamada de Maria Eugênia Vamos falar de uma coisa, vamos falar sobre apelidos Má, você não gosta Nossa, eu odeio apelido Eu odeio apelido Mas assim, Má, ok Mareu, tudo bem Mareu, Mareu Eu falo, não fecha a conta Entende? Porque Mare é uma Eu penso uma menina tranquila Bem suave Mas é Mare, porque o A que sobra é o teu grito Boa Perfeito Perfeito Do nada O Die Ninguém chama Diego de Die É Die É o Raça Negra que chama o Didi Se você não é o Raça Negra Você não é o Raça Negra Então assim, sei lá, sabe Fernando Nan-nan Ninguém chama Fernando de Nan É Fê ou Nando Tá ligado? Pessoas que criam apelidos pra serem únicas Sabe? Me dá um negócio E aqui em São Paulo Ias Ao invés de Ias É, Ias Já me chamaram Mas não fecha Quem é Ias? Quem é Ias? Ias não vai mais A gente é Ias Ias Mano Foi muito bom Ela podia ser humorista Não podia, gente Chocada Ela podia trabalhar com isso Já pensou em fazer isso? Vou pensar Vou pensar nisso Obrigada pela dica Então é Ias Nosso apelido é Ias Eu acho bonito Um mimi Um mimi A gente aceita Agora Ias Iaia Fale por você Já me chamavam de Iaia Eu acho tão Eu não tenho Iaia É porque Porque parece que a pessoa não combina Sabe? Iaia é o que? Também mais fofinha É Tipo eu sou fofinha Não, ela é fofinha Só que não tem cara de fofinha Mas não tem cara de fofinha É É, Iaia não me identifico tanto Mas eu deixo algumas pessoas especiais chamarem É Entendeu? Mas Iaia não é meu apelido favorito Eu prefiro Ias Ias é bela Eu acho bonito Eu tenho uma confissão Meu nome é composto É Yasmin Ali Mas é lindo o composto Que composto bem feito Que composto bem aplicado Foi praticamente Marília Mendonça que fez De tão bem composto Olha lá Fizeram um camping de composição Pra compor meu nome Com certeza Ali é o nome do meu avô Então Eu achei perfeito Tchau 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 Tchau